Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quanta segurança para um duplo de ar. 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 Obrigado. Ainda tenho que ver outro nodo, mas pelo menos as placas devem funcionar. Certifique-se de falar bem de mim para a Córsica, combinado? Como nessa? Você amou? Viu esse caminho? Como vocês querem que eu chegue lá em cima? Aposto que esse é um daqueles problemas que se resolvem sozinhos. A Córsica A Córsica A Córsica A Córsica A Córsica Você vai ter sua mãe? Pois é, é muita de mim. Vai comigo! Vamos com tudo isso! Vamos! Vamos embora! Toma! Sua me, vai comigo! Vai com tudo! Tchau! Tchau! Sabe, acho que a Córsica não é como os outros chefes. Como assim? Ela é menos louca. E também pareceu surpresa de verdade quando eu falei que o Spectra é um IA feita para controlar mentes. É, eu também notei isso. Ela não tentou matá-lo de imediato. Surpreendente se comparado a outros chefes. Não vejo por que manter a chefe de segurança no escuro quanto ao Spectra. A não ser que a gerência não confie nela. Tchau! 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 Fecha-me! Pega ele, Jai! Vambora! Tem ajuda? Laser bloqueado. Eu pego esse! Eu pego esse! Eu pego esse! Pega ele! Sua vez! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Volta para o nosso amigo lá embaixo. Vamos lá. E aí 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 808 E nem menos Vamos, sucesso! Vamos, né? E aí 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 Vai pra mim! Tem mais? Vambora! Vamos lá! Um acorde poderoso! Jovem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Foi bem! Não vai chegar! Temos tudo, mas vamos lá! Minha vez! Vamos lá! Tem mais? Um! 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 Vai! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau! O que é isso? 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 Nodo ligado! É como eu disse, essas coisas se resolvem sozinhas. Agora eu posso dormir em paz. O que é isso? Ah, eu fiquei ofendido. Mas estou de saída agora. Por que não? O elevador central está funcionando. Você pode acessar o lift para sair. Que amigo robótico legal você arrumou. O quê? Não! Ele zoou as minhas calças. Ai, e daí? Terminamos por aqui. Pegamos o elevador descendo e aí vamos no lift para a alada córsica. Pois eu, senhor Chai, gosto da sua calça. Momento estranho, mas valeu, Cinnamon. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Entrada proibida, detectada. Nunca dá pra ser fácil, né? Não, 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 não. Não vai, não vai! Vamos lá! Descansa tudo, mas não vai! Põe velha, tudo bem, gente! Não corte o poderoso! Vamos lá, mano! Vamos lá, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos tentar atacar juntos e ver se conseguimos derrubar essa coisa. Descansa tudo! Descansa tudo! Descansa tudo, poderoso! Descansa tudo! Escolhe, o melhor! Vamos jogar! Vamos lá! Ai, voltou! Pronto! Essa foi divertida! O que será que nos espera? O Lift deve estar logo ali. E estamos mais perto da Córsica. Funcionou muito bem. Vocês me dando uma folga, agindo como um time. É o que temos que fazer, carinho. Estamos um time. Tchau, tchau, tchau!